Cara, eu tô olhando a frente da casa marrom e nada ainda Ele tá lá, eu tenho certeza E a parte de trás, né, não tem porta atrás Ele sai por trás, eu não vejo Ele entrou por trás, na verdade Eu tô tentando achar uma arma pra combater o cara Não tem porta aqui, não tá aberta Achei uma arma, pô Pra onde você vai, pra eu ir junto de você? Cara, é, eu tava só querendo ter visão Nossa, eu tô no centro do círculo, velho Telhado azul é N15 Tá no telhado Peguei a arma errada Dois, tem dois lá Nossa Nossa Ah, que medo de fogu Bugou também, explodiu o porte, explodiu a janela, explodiu tudo, velho Ah, não foi só aqui não, então? Pfft Pfft Tá no telhado, não foi só aqui não, então?